É um prazer participar junto com o Claudinei, com toda a Câmara de Vereadores num evento desse grande porte. Aqui hoje é uma estrutura muito bem montada, então a gente só tem a parabenizar o Claudinei, a Angelita, pela gestão e pela linda festa que está acontecendo aqui em Alto Gárcio. E com certeza a gente não deixaria de vir aqui prestigiar, até porque toda vez que a gente faz a nossa festa, que semana que vem ela adquira, e com certeza o Claudinei vai estar lá prestigiando. Então a gente fica muito satisfeito em poder estar vindo aqui. Bom, a gente tem acompanhado que o grupo Mato Grossense de Comunicação está transmitindo essas festas que acontecem na nossa região, lá para a cidade de Itiquira. Gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco o quanto é bom esse meio de comunicação que traz essas festas para a população de toda a nossa região. Com certeza, eu acho que isso aí gera oportunidade para quem não pode ir na festa, por N motivos, para quem não quer ir lá deslocar, consegue ter acesso à festa da mesma forma. Então isso aí eu acho que é importante ter esse canal de divulgação da festa, tanto lá em Itiquira quanto aqui em Alto Gárcio. Eu acho que é mais uma coisa que incrementa a festa, tanto lá quanto aqui. Bom, é importante então a gente convidar a nossa população, já que na próxima semana a festa acontece lá em Itiquira. Com certeza, queremos convidar aí toda a população de Alto Gárcio, certo, para prestigiar semana que vem a nossa festa lá em Itiquira. Hoje a gente tem muita gente de Itiquira aqui prestigiando, então a gente está trocando as festas. Então a população fique convidada a estar indo lá em Itiquira na nossa festa. Obrigado, que Deus abençoe a todos.